Salve a malandragem, salve o malandro Miguel, vai vem! Ele é bom malandro, maneiro, sincero, ele é trabalhador Ele é malandro Miguel, é o nosso protetor, é Ele é bom malandro, maneiro, sincero, ele é trabalhador Ele é malandro Miguel, é o nosso protetor Quando chega no terreiro, sambando com empolgação Pede a pai Oxalá, toda sua proteção Sabe o que o filho precisa, e ele vai ajudar Porque o malandro Miguel, promete pra não faltar, é Ele é bom malandro, maneiro, sincero, ele é trabalhador Ele é malandro Miguel, é o nosso protetor, é Ele é bom malandro, maneiro, sincero, ele é trabalhador Ele é malandro Miguel, é o nosso protetor Se tiver algum problema, alguma perturbação Fale com o malandro Miguel, ele tem a solução Terás seus caminhos aberto, e muita paz no coração Confie em malandro Miguel, não vai te deixar na mão, é Ele é bom malandro, maneiro, sincero, ele é trabalhador Ele é malandro Miguel, é o nosso protetor, é Ele é bom malandro, maneiro, sincero, ele é trabalhador Ele é malandro Miguel, é o nosso protetor Quando chega no terreiro, zampando com empolgação Pede a pai Oxalá, toda sua proteção Sabe o que o filho precisa, e ele vai ajudar Porque o malandro Miguel, promete pra não faltar, é Ele é bom malandro, maneiro, sincero, ele é trabalhador Ele é malandro Miguel, é o nosso protetor Ele é bom malandro, maneiro, sincero, ele é trabalhador Ele é malandro Miguel, é o nosso protetor Se tiver algum problema, alguma perturbação Fale com o malandro Miguel, ele tem a solução Terá seus caminhos aberto, e muita paz no coração Confia em malandro Miguel, não vai te deixar na mão, é Ele é bom malandro, maneiro, sincero, ele é trabalhador Ele é malandro Miguel, é o nosso protetor, é Ele é bom malandro, maneiro, sincero, ele é trabalhador Ele é malandro Miguel, é o nosso protetor E catimbozeiro, vai bem, sigo Salve a malandragem, a Costa Mexe Falaram que eu não valho nada É porque gosto de dançar na madrugada É porque gosto de beber cerveja na boemia Falaram que eu não sou uma boa companhia Falaram que eu não valho nada É porque gosto de dançar na madrugada É porque gosto de beber cerveja na boemia Falaram que eu não sou uma boa companhia Chocorujão, não me meto na vida de ninguém Se é malandro, se é otário, eu trato todo mundo bem Chocorujão, não me meto na vida de ninguém Se é malandro, se é otário, eu trato todo mundo bem Falaram que eu não valho nada É porque gosto de dançar na madrugada É porque gosto de beber cerveja na boemia Falaram que eu não sou uma boa companhia Falaram que eu não valho nada É porque gosto de dançar na madrugada É porque gosto de beber cerveja na boemia Falaram que eu não sou uma boa companhia Chocorujão, não me meto na vida de ninguém Se é malandro, se é otário, eu trato todo mundo bem Chocorujão, não me meto na vida de ninguém Se é malandro, se é otário, eu trato todo Dizem que ele matou Mas na verdade ele curou Dizem que ele matou Mas na verdade ele curou Ele curou um cego Ele curou um cego Um aleijado sarou E uma mulher grávida Ele amparou Esta criança cresceu É seu amigo fiel Perguntou o nome dele É o malandro Miguel Dizem que ele matou Mas na verdade ele curou Dizem que ele matou Mas na verdade ele curou Ele é um amigo Ele é um amigo que estende a mão Ele não derruba Quem já está no chão Dizem que ele matou Mas na verdade ele matou Mas na verdade ele curou Dizem que ele matou Mas na verdade ele curou Ele joga baralho Ele joga baralho Ele gosta de trinca Ele gosta de trinca É o malandro Miguel E uma mulher grávida E uma mulher grávida Ele é um amigo que estende a mão Ele é um amigo que estende a mão Esta criança cresceu Esta criança cresceu Esta criança cresceu É seu amigo fiel É seu amigo fiel Perguntou o nome dele É o malandro Miguel Dizem que ele matou Mas na verdade ele curou Mas na verdade ele curou Dizem que ele matou Mas na verdade ele curou Ele é um amigo Ele é um amigo que estende a mão Ele não derruba Quem já está no chão Dizem que ele matou Mas na verdade ele curou Dizem que ele matou Mas na verdade ele curou Ele joga baralho Ele joga baralho Ele gosta de trinca Ele gosta de trinca É o malandro Miguel Mané Soares E o Zé Belenco Dizem que ele matou Mas na verdade ele curou Dizem que ele matou Mas na verdade ele curou Dizem que ele matou Mas na verdade ele curou Salve a malandragem Na porta da delegacia Seu delegado eu não matei Minha pretinha Na porta da delegacia Seu delegado eu não matei Minha lorinha Na porta da delegacia Seu delegado eu não matei Minha pretinha Na porta da delegacia Seu delegado eu não matei Minha pretinha Seu delegado eu não matei Minha lorinha Seu delegado eu não matei Minha lorinha Na porta da delegacia Seu delegado eu não matei Minha lorinha Na porta da delegacia Seu delegado eu não matei Minha lorinha Seu delegado eu não matei Minha lorinha Seu delegado eu não matei Minha lorinha Galo cantou três horas da madrugada Galo cantou três horas da madrugada Quem matou camisa preta foi o cabo da brigada Quem matou camisa preta foi o cabo da brigada E de repente um clarão apareceu Era camisa preta quem não morreu E de repente um clarão apareceu Era camisa preta quem não morreu Galo cantou três horas da madrugada Galo cantou três horas da madrugada Quem matou camisa preta foi o cabo da brigada Quem matou camisa preta foi o cabo da brigada E de repente um clarão apareceu Era camisa preta quem não morreu E de repente um clarão apareceu Era camisa preta quem não morreu Salve a malandragem Salve o conselho do amigo Amigo, venho aqui lhe avisar Tome cuidado por onde andar Seu ex-amor pela traição sofrida Juro por sua vida que vai se vingar Sei que não nasceu pra ser fiel Mas o doce vira fel Se a mulher se magoar Mulher ferida A veneno é igual Mesmo em frasco pequeno Pode ser fatal Não dê as costas Para o inimigo Me prometa meu amigo O que vai se cuidar Sei que é malandro Um cara bem vivido Mas com coisa de feitiço É melhor não brincar Sei que é malandro Um cara bem vivido Mas com coisa de feitiço É melhor não brincar Malandro 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 Venho aqui te avisar Tome cuidado por onde andar Seu ex-amor pela traição sofrida Jurou por sua vida que vai se vingar Sei que não nasceu Sei que não nasceu pra ser fiel Mas o doce vira fel Se a mulher se magoar Mulher ferida A veneno é igual Mesmo em frasco pequeno Pode ser fatal Não dê as costas Para o inimigo Me prometa meu amigo Me prometa meu amigo Que vai se cuidar Sei que é malandro Um cara bem vivido Mas com coisa de feitiço É melhor não brincar Sei que é malandro Um cara bem vivido Mas com coisa de feitiço É melhor não brincar Malandro Salve a malandragem Salve a malandragem Saia do meio Uma reda E vai lá pro canto Saia do meio Uma reda E vai lá pro canto Zum, 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 zum A gira agora é do malandro Saia do meio Uma reda E vai lá pro canto Sum, zum, 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 zum Saia do meio Uma reda E vai lá pro canto Saia do meio Sum, zum, 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 zum A gira agora é do malandro Sum, zum, 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 zum A gira agora é do malandro Saia do meio Uma reda E vai lá pro canto Saia do meio, arreda e vai lá pro canto Sum, 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 a gira agora é tão malandro Sum, 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 a gira agora é tão malandro Saia do meio, arreda e vai lá pro canto Saia do meio, arreda e vai lá pro canto Sum, 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 a gira agora é tão malandro Sum, 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 a gira agora é do malandro Saia do meio, arreda e vai lá pro canto Saia do meio, arreda e vai lá pro canto Sum, 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 a gira agora é do malandro Sum, 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 a gira agora é do malandro Ô malandragem! Adeus, malandrade, adeus. O seu jogo terminou, a cerveja acabou, a bela mulata seu tamanco já tirou. Está na hora de se retirar, o malandro vai embora e na sexta torna a voltar. Está na hora de se retirar, o malandro vai embora e na sexta torna a voltar. O seu jogo terminou, a cerveja acabou, a bela mulata seu tamanco já tirou. Está na hora de se retirar, o malandro vai embora e na sexta torna a voltar. Está na hora de se retirar, o malandro vai embora e na sexta torna a voltar. Guarde o pandeiro, a cuica e a viola, o malandro vai embora. Já chegou a sua hora, vai com a lua, pois o sol já vai raiar. O malandro se despede e vai embora com o luar. Vai com a lua, pois o sol já vai raiar. O malandro se despede e vai embora com o luar. Guarde o pandeiro, a cuica e a viola, o malandro vai embora. Já chegou a sua hora, vai com a lua, pois o sol já vai raiar. O malandro se despede e vai embora com o luar. Vai com a lua, pois o sol já vai raiar. O malandro se despede e vai embora com o luar.